Bom dia, bom dia mais uma vez. Agora no intervalo aqui a rede já foi lançada ao mar. Agora eu vou adiantar aqui já fazer um feijãozinho, um arroz bem temperadinho, tá bom, gente? Acompanhe esse vídeo aí no nosso almoço, né? Logo adianta lá para não ter atraso no almoço de hoje. E já peço para vocês ainda mais acompanharem esse vídeo até o final do vídeo, tá bom, gente? Até o final do vídeo. Deixa um like bem turbinado. Vamos lá divulgar esse vídeo para muitas pessoas, tá bom, gente? Olha só essa gastronomia aqui. Feijão, cebola, cheiro verde, pimentinha, pimentinha linda aqui. Essa pimentinha aqui é lá de calé, é o que plantou, cebola, linda, né? Hum, pimentinha de cheiro, a gente cheira. Hum, gostosa, pessoal. E urucu. Vamos lá nos acompanhar, tá bom? Eu vou cortar aqui os temperos aqui. Opa! Cortar aqui o tempero. E aí também esqueci de falar para vocês do comino aqui, ó. Também vai ser o cominozinho marcoso. E um pedacinho de chá, só para dar o gostinho aqui. Deixa para eles... Não é muito mais dá para dar um gosto no feijão. Vamos lá, né? Vamos lá nos preparativos aqui do cozidão. Feijão com arroz. Pois é, gente. Comente aí onde vocês estão assistindo esse vídeo, tá bom, gente? Deixa um like mesmo, que é bem legal. Vamos turbinar esse vídeo aí, tá? Vamos ajudar o nosso amigo Vamos ajudar esse vídeo Ajudar o canal aqui pra crescer Pra cobrir a nossa vida, tá bom gente? Assim como esse vídeo, também os outros vídeos anteriores Também acione Acione o sino das notificações Pra vocês não perder nenhum Vídeo novo do canal Deixe o like Compartilhe, comentem, tá bom? Olha, seu shark já tá Já tá vindo certo aqui Bom Vou deixar aqui em cima do feijão mesmo Tô esperando Vou cortar aqui Uma cebola O arroz já foi bem lavado Cheado bem amido, bem O feijão bem lavado Bem lavado o feijão Isso aí gente O que eu tenho que pegar pro Feijão Isso aqui Vou deixar na panela aqui Tem a roça de aqui na panela do feijão Um abraço aí Comunidade bom Jardim da Barreta Macapá da Barronca Tanta no dia Macapazinho Boa Vista Todas as barretas de vigia de Lanzaré Pará Brasil Vamos assistir o vídeo Deixa o like legal Muito ordinado Tá bom? A gente compartilha o vídeo Açone o sino das notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo Novo do canal Vamos lá Essa gastronomia maravilhosa aqui Vai desarrumir aqui assim Vai desarrumir aqui assim E aí Vamos ver E aí Acabei de seguir só, só dá para o sujão né Juca, só dá para o sujão mesmo, tu acha que não? Tem peixe né? Mas ainda vai ter o complemento do peixe ainda, peixão cozido, não dá nada mesmo né? Vamos ver né? Se eu quiser frito, eu frito para ti e eu cozinho mesmo. Vocês já comeram chula frita? A gente vai ver a gente frita uma chula aí, mas eu não vou comer frita, o que eu vou comer é o capitão aqui, eu vou fazer só um guisadinho de peixe cozido. Ai caramba! Vou guardar aqui, separar aqui o peixe aqui. Será que está bom para o feijão aqui. Foi muito récipro殺. Fica até a próxima. Nosso do peixe! Fica até a próxima. Que ótimo! Fica. Fica. Fica, toma. Fica, toma. Fica, toma. Fica, toma. Fica, toma. Fica, toma. Daqui a pouco eu já volto com vocês, com preparo todo já prontinho do arroz e do feijão, tá bom? Pra não se estender muito feliz, pra não ficar muito longe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL